Bora ver se está funcionando. Funcionou. Vou colocar um círculo agora com raio 4. Funcionou. Agora eu vou mudar as coordenadas. E aí pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer a conectão entre o AutoCAD e o Excel. Quero desenhar um círculo no AutoCAD. Primeiro passo, quero desenhar um círculo. Então eu tenho que especificar o raio com as coordenadas. X, Y e Z. Definir inicialmente como coordenada 0, 0, 0. E o raio eu vou colocar inicialmente como 10. Como é que eu faço a conexão entre o Excel AutoCAD? Vou digitar AutoCAD mais F11 Só para vocês lembrarem de como abrir o VBA Visual Basic Editor AutoCAD F11 Aqui está ele É o ambiente de programação do Excel Em VBA Para fazer a conexão vamos criar uma sub Uma subrotina Tube Conectar Não depende de ninguém E essa é a sintaxe Então como eu quero a conexão entre o Excel e AutoCAD Eu vou ter que conectar pela biblioteca Referência Procurar biblioteca do AutoCAD AutoCAD 2016 Type Library O Excel já está com acesso Na biblioteca do AutoCAD Agora eu vou dimensionar minhas variáveis Primeira variável É o próprio AutoCAD Então eu vou dimensionar Vou chamar ele MyApp Um Objeto E eu vou criar a variável Do desenho MyWG Ela é um AkDocument Agora eu vou criar o círculo Um Círculo Círculo Com um AkDocument Círculo E o Círculo Bate um Centro E um Raio Centro Chama de Centro Vai ser um Vitor De 0 A 2 E a 1 E o raio E o outro mesmo Tem a celulação do AutoCAD Que no Excel tem que seguir a rotina baixa Vou setar MyApp Que é o programa Definir quem é MyApp E eu vou criar agora uma rotina para caso de erro Em caso de erro Erro Pro Player E agora eu vou carregar o AutoCAD Então se o AutoCAD não estiver aberto ele vai carregar o AutoCAD Segundo passo Na Visível Na Visível Na Visível Minha TP Pronto Visível 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 Igual Pro Agora Chegou a hora de carregar as variáveis Eu tenho que dizer Quem é o Centro Centro Zero Como é um Vitor Tem que especificar cada um dos variáveis Vai ser igual A coordenada Do X É B6 Então Centro Zero Igual A Quant B6 Ponto Valor Dois pontos Vou copiar aqui Porque eu não quero digitar de novo Centro 1 É o B B7 B7 Ponto Valor Dois pontos E Centro Dois É o B8 Definir por um Centro Agora vou definir por um Raio Canto Igual Ange Ronde Ange B3 Ponto Valor E agora vou desenhar o círculo Certo Círculo Igual Canto Para desencobrar o objeto do autocado Ponto A Clication Ponto Active Document Desenhar no Model Space E agora eu vou Ponto Adicionar um círculo Círculo Quando abrir o parêntese Ele vai pedir qual o centro O centro O centro É o Centro É o Círculo Quem é o raio O raio Isso Deixa eu A gente vai fazer um auto Colocado Ponto A Application Ponto U D Antes de ver as alterações Em tempo real É isso aí Vou salvar aqui Antes de enrolar o código Visualizar o auto Faltou criar o botão Para a gente conseguir acionar Essa macro Para o botão Inserir ilustrações Formas Eu vou pegar essa forma Criar um botão aqui E aqui E aqui é Garganha Sigo Agora é só clicar com o botão direito Atribuir macro E Essa macro Quando ele conecta Agora já está funcionando Funcionou Vou colocar um círculo agora Com o raio Funcionou Para mudar as coordenadas E é isso aí Se gostaram Curtam Deixem nos comentários A gente vai dar a disposição